Alhamdulillah, agora temos a palestra do Cheikh Ahman Makhon que na minha opinião tem uma habilidade que a nossa Panata'ala deu para ele também de contar a história e fazer com que a gente compreenda isso com facilidade também assim como o Cheikh Jum'ah, Barakalafikum então vamos aproveitar dessa palestra por ter disponibilizado o seu tempo também e vindo aqui com a gente por estar aqui convosco e agradeço a todos aqueles que estão a participar com a gente e nesse momento tão importante a gente roga Allah que nos oriente e oriente através de nossas palavras, através de nossas ações isso é o mais importante, é aquilo que em todas as orações a gente pede a gente sempre em toda oração, em surat al-Fatihah nós dizemos E aí depois, por isso quem ouve diz Amin ou seja, subhanallah, Allah subhanallah estabeleceu que em toda oração você peça a ele a orientação, que ele te aumente mais a orientação e te oriente em todos os aspectos da vida então é importante isso então a gente roga a Deus que o assunto de Maria que a paz de Deus esteja com ela a gente diz que a paz de Deus esteja com ela traduzindo se diz e esse é o termo que é também utilizado para os profetas quando se cita o nome de um profeta se diz Alayhi As-Salam ou seja, a paz esteja com ele Isa Alayhi As-Salam a paz esteja com ele Musa Alayhi As-Salam a paz esteja com ele então isso é um hábito e os sábios muçulmanos citam essa palavra e se a pessoa citar outra palavra de respeito não é problema tá então Maria pronunciando em árabe se diz que dizemos Maria Maria então a virtude de Maria que a paz de Deus esteja com ela nós ouvimos do chefe Jum'ah a história da família de Maria e está relacionada a família de Maria Zacaria Zacarias o profeta que rogou a Deus Altíssimo seja um filho e Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a ele Yahya Yahya João Batista alayhim jami'an As-Salam e Allah subhanahu wa ta'ala cita a história de Maria junto com a história de Zacaria porque Zacaria foi a pessoa que cuidou de Maria foi a pessoa que cuidou de Maria e antes de citar virtudes da Virgem Maria alayhim jami'an que a paz de Deus esteja com ela gostaria de lembrar um assunto um ponto muito importante que diz respeito a a verdade do Alcorão e a verdade do Islam e de tudo aquilo que o Islam o Alcorão fala sobre esses assuntos e sobre todos os outros assuntos a citação de Maria no Alcorão é a prova é uma das provas da autenticidade da verdade do Alcorão dá pra assimilar isso? vamos lá vou falar de novo a citação de Maria que a paz de Deus esteja com ela no Alcorão é uma das provas da autenticidade do Alcorão ou seja eu quero dizer que é uma prova de que o Alcorão é revelação de Allah subhanahu wa ta'ala como isso? como qual é a relação disso com a autenticidade com a verdade? está citando uma história e aí tem outras histórias também por que isso? porque o profeta Muhammad alayhi salatu alayhi salatu alayhi salatu alayhi salatu quando era revelada a mensagem ele tinha diversos opositores então você lê a biografia do profeta Muhammad que a paz de Deus esteja com ele aí você percebe que entre os opositores dele o próprio povo dele que são al-mushriqin os idólatras de Mecca os idólatras árabes eles não acreditavam nele e aquele que tinha convicção de que ele Muhammad sallallahu alayhi salam dizia a verdade também alguns deles preferiram não aderir a mensagem dele ou seja não queria dar o braço a torcer outros opositores eram Ahlil Kitab o que significa Ahlil Kitab? a gente traduz como adeptos do livro e os adeptos do livro são os judeus e os cristãos correto? ou seja significa o que? significa que são aqueles que seguem um livro que em sua origem é a revelação de Deus porém sofreu alterações no decorrer da história então Deus Altíssimo seja denominou eles Ahlil Kitab adeptos do livro e dentre os adeptos do livro os cristãos e os cristãos na época da revelação do Alcorão se opuseram estiveram contra o profeta alayhi salatu alayhi salam porque o Alcorão vem corrigir muitas das crenças que os cristãos tinham ou os cristãos tem vem estabelecer que Deus Altíssimo seja a única divindade que não podem ser adorados os ídolos que Jesus não é filho de Deus e mesmo assim o Alcorão revela que Maria é a mulher eleita por Allah e elogia a Maria entenderam a resposta? então a citação de Maria no Alcorão é uma prova da autenticidade do Alcorão porque se não fosse uma revelação de Deus que a paz de Deus esteja com ele não ia citar para os opositores dele que Maria a quem vocês respeitam muito e que é especial para vocês eu reconheço que ela é a mulher mais pura da humanidade e uma sura no Alcorão que é intitulada de surat Mariam e aí diversos versículos sobre o assunto de Maria alayhi salam por isso prova disso no Alcorão quando citou a história de Zacaria do nascimento de Yahya e também o episódio em que ele cuida de Maria e também o elogio a Maria e a história dela Allah diz assim no versículo 44 de surat Ali Imran a surat 3 que é a surat Ali Imran que tem muito sobre o assunto de Jesus e Maria e tem uma história da revelação desses versículos e tudo não é o nosso assunto mas surat Ali Imran a surat 3 no versículo 44 entre os versículos onde Allah cita sobre a Virgem Maria sobre Zacaria e Yahya diz ذَلِكَ مِنْ أَمْبَاءِ الْغَيْبِ نُحِيهِ إِلَيْكَ isso faz parte daquilo que é das informações do invisível نُحِيهِ إِلَيْكَ o qual nós revelamos a ti ou seja Deus diz a Muhammad صلى الله عليه وسلم isso que você está recitando agora faz parte da revelação de Deus a você e é do invisível ou seja que você não conhece aí depois cita para dar mais ênfase e você não estava junto com eles quando eles jogavam as suas canetas para sortear quem irá cuidar de Maria e você e você Muhammad não estava junto com eles quando eles divergiram nesse assunto então esse é um dos pontos relacionados a Mariam que Zacarias ele foi eleito para que cuidasse de Maria e educasse ela a história que o Shach Jum'a contou que Maria ela nasceu e ela foi uma promessa aceita por Deus que a mãe dela prometeu para que ela seja para que ela se dedique a adoração a Deus no templo certo agora quem vai cuidar dela aí eles competiam quem é que vai cuidar dela eu eu quero ter esse privilégio eu então Allah subhanahu wa ta'ala cita que eles jogaram as canetas ou podemos traduzir ou interpretar como um sorteio jogando as varetas ou seja aquilo que tal pessoa jogar se aquilo permanecer e a água do rio não levar ele é o escolhido e aí quem foi o escolhido Zacaria né Zacaria é quem cuidava de Maria e aí depois quando ele viu a graça de Allah subhanahu wa ta'ala e a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala a Maria e ele pediu a Deus Yahya né Nesse instante Zacaria pediu a Deus um filho e aí ele pediu conceda a mim um filho e tal e a história então agora o nosso assunto que é o assunto seguinte ao que foi citado anteriormente as virtudes de Maria então a gente adiantou como introdução que a história de Maria no Alcorão é prova da verdade do Alcorão que é palavra de Deus porque o profeta Muhammad não poderia falar sobre Maria dessa maneira sendo que um dos grupos que se opuseram a ele que combatiam ele que perseguiam ele e que não queriam crer nele eram os cristãos e mesmo assim ele falou sobre Maria a verdade que ele mesmo não conhecia os seus detalhes agora os detalhes da virtude de Maria que a paz de Deus esteja com ela o primeiro ponto vamos citar 10 bem resumido e bem rápido inshallah Allah subhanahu wa ta'ala intitulou uma sura do Alcorão com o seu nome sura de Maria a sura 19 e Allah subhanahu wa ta'ala não deu um título a uma sura do Alcorão com o nome de uma mulher a não ser o nome de Maria Maria que a paz de Deus esteja com ela inclusive no Alcorão todo o nome de Maria é o único nome de uma mulher que é citado nomeadamente o que significa citado nomeadamente Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre outras mulheres importantes porém cita o episódio e não cita o nome dela tá e a gente vai dar um exemplo daqui a pouco sobre isso e é relacionado também a Maria do Alcorão ela foi criada e foi educada no meio de uma família abençoada e essa é a história que foi citada pelo Shaykh Jum'a anteriormente Allah subhanahu wa ta'ala disse então a mãe de Maria ela se dirigiu Allah subhanahu wa ta'ala rugou a ele fez a promessa de que o filho dela seria uma pessoa dedicada a adoração a ele e tal e aí depois vem a citação de Zakaria como a pessoa que cuidou de Maria então ela foi educada e cuidada por uma família abençoada uma família de profecia e por um profeta dos profetas de Allah subhanahu wa ta'ala três ela foi eleita por Allah subhanahu wa ta'ala significa escolhida então Allah subhanahu wa ta'ala diz Deus diz que os anjos se dirigiram a Maria e disseram para ela Deus te elegeu e te escolheu entre todas as mulheres no mundo depois também os anjos dirigiram a palavra a ela e disseram para ela então o quarto ponto é que ela era adoradora a Allah subhanahu wa ta'ala e isso é certificado no Alcorão Sagrado e é uma ordem que os anjos dirigiram a ela e ela cumpriu o significado do versículo os anjos disseram a Maria isso também nessa série de versículos de surah Al-Imran os anjos disseram a ela ou seja adore o teu Senhor com devoção e depois citou a prostração e prostre e incline com aqueles que se inclinam um quinto ponto também a gente extrai da mesma série de versículos aqui vê a nobreza e a virtude que ela tem os anjos falaram com ela é um enobrecimento e uma homenagem ou não é os anjos falarem diretamente a Maria e dirigirem a palavra a ela olha o que que você vai ser o que que você deve fazer e citar a ela que ela é pura e por que citaram também sobre o assunto da pureza para ela por causa daquilo que vai acontecer futuramente dela conceber Jesus que a paz de Deus esteja com ele sem ser tocada por um homem e aí ela será acusada pelas pessoas e acontecerá o milagre o segundo milagre depois de Jesus nascer sem pai o segundo milagre ele falar no berço falar ainda beber então citamos cinco pontos né o assunto inclusive aqui antes de citar os outros cinco dar um intervalo o assunto da pureza da purificação Deus Altíssimo seja revela no Corão que os anjos disseram a Maria inna allaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisai ala min Allah te purificou essa purificação o que significa purificação é citado que a purificação tem quatro níveis muitos poucos alcançam o último desses níveis e nós devemos nos esforçar para alcançar parte desses níveis então a purificação quando Deus Altíssimo seja cita sobre Mariam e diz Deus te elegeu e te purificou purificou ela sendo ela uma crente convicta em Allah e aceitando tudo aquilo que Allah vai decretar e determinar para ela em sua vida ela é pura em todos os sentidos agora no que diz respeito aos seres humanos em geral vamos dividir a purificação em quatro níveis o primeiro primeiro nível é a purificação externa o que é a purificação externa? a purificação das impurezas materiais das sujeiras todos os seres humanos tem que procurar se purificar de tudo isso a higiene pessoal faz parte disso a higiene íntima faz parte disso esse é um nível agora quando Deus Altíssimo seja fala sobre a purificação de Mariam não é só isso aí vamos lá vamos para o segundo nível mais alto purificar os órgãos de cometer os crimes e os pecados aí todos nós devemos buscar isso também ou seja fazer com que os nossos órgãos estejam livres de pecar então a purificação dos pecados vamos resumir não é só isso a purificação de Maria Maria estava muito acima disso vamos então para o terceiro nível terceiro nível dizem a purificação purificar o coração das imoralidades de tudo aquilo que é imoral de tudo aquilo que é baixo então depois irá acontecer que irão acusar a Maria Maria está já livre e purificada de tudo isso e isenta de tudo isso e o quarto nível é um nível que é alcançado por Mariam e é alcançado somente pelos profetas é dito é alcançado pelos profetas e pelos verazes que é purificar o íntimo de tudo além de Allah é uma purificação que chega que faz a pessoa chegar ao nível de não ter nada no coração além da devoção e adoração a Deus Altíssimo seja não há pensamento nenhum sobre os assuntos dessa vida não ocupa o coração com nada daquilo que nós seres humanos comuns ocupamos os nossos corações e as nossas mentes com isso então esses são quatro níveis então a purificação de Mariam alcança todos esses níveis até o último desses níveis e aí a gente passa para a sexta virtude Allah denominou Mariam como Sidiqa como o que a gente pode traduzir como veraz a pessoa que é verdadeira absolutamente verdadeira verdadeira por completa por completo ou veraz alcança esse quarto nível que a gente disse que é purificar o íntimo de tudo além de Allah além da devoção adoração a ele e aí Deus cita essa qualidade Sidiqa no Alcorão quando cita a humanidade de Jesus e cita a humanidade dela Deus Altíssimo seja diz assim diz assim o filho de Maria Jesus filho de Maria o Messias filho de Maria não é senão um homem que é mensageiro antes de quem existiram outros mensageiros foram enviados outros mensageiros aí depois disse e a sua mãe ela é veraz e aí diz são as provas racionais da humanidade de Jesus e que Jesus é mensageiro de Deus enviado por Deus e adora a Deus e pregou a adoração a Deus Altíssimo seja e não pode ser adorado e adorá-lo é uma idolatria e adorar a sua mãe é uma idolatria então depois disse uma das provas racionais eles são mortais eles são humanos e ambos se alimentavam de comida e a gente traduz como veraz e detalhando mais significa quem chega a esse nível é aquele que acredita em absolutamente tudo sem ter um pingo de dúvida sem nunca ter tido uma dúvida em seu coração sobre a verdade e entre os muçulmanos e entre os companheiros do profeta que a paz de Deus esteja com ele que tem essa denominação essa qualidade é Abu Bakr aí dizemos Abu Bakr verdadeiro verdadeiro veraz porque ele foi o primeiro que acreditou no profeta e o profeta muhammad informou sobre ele disse qualquer um de vós que tenha se tornado muçulmano um dia teve alguma dúvida sobre mim a não ser Abu Bakr não repensou e repensou quando ele ouviu de mim que eu sou mensageiro de Deus e isso baseado naquilo que esse homem tinha de conhecimento e de verdade antes mesmo da da profecia de muhammad capaz de Deus seja com ele tem um episódio assim para a gente sair um pouco do assunto Abu Bakr quando é que ele foi realmente denominado de Siddique quando aconteceu um milagre que Deus concedeu a muhammad sallallahu alayhi wa sallam quando ele visitou jerusalém a gente diz al-isra wal-mi'raj al-isra significa viajar de noite viagem noturna al-mi'raj significa ascensão ascender aos céus então o milagre é citado no Alcorão que é al-isra a viagem noturna e a ascensão ao céu o que que aconteceu o que aconteceu com ele de noite e é um percurso que necessita naquela época não tem o transporte que a gente os mesmos transporte que a gente tem hoje necessita de um mês praticamente e depois ascendeu de bait al-maqdis da mesquita de al-aqsa até os céus né aí ele retorna a mecca e conta para as pessoas o que aconteceu com ele na noite passada eu estava na frente da caaba e veio até mim um animal al-burá e ele me levou até bait al-maqdis e de lá e ali eu vi os profetas e eu ascendi aos céus no primeiro céu vi o tal profeta no segundo terceiro até chegar ao sétimo céu aí todo mundo começou a dar risada dele inclusive alguns dos muçulmanos que ainda assim a palavra atual a gente pode dizer entre aspas que eram iniciantes né ainda assim eram muçulmanos mas necessitavam de aumentar e de aumentar a fé a crença e de alimentar a sua crença também começaram a duvidar não espera aí até aqui eu acreditei né mas falar que subiu no céu e falar que viajou daqui até bait al-maqdis em uma noite aí os idólatras em maqdis vieram e vieram até Abu Bakr e aí eu estou dizendo nesse episódio que Abu Bakr foi sim denominado Asadirka disseram para o Abu Bakr é Abu Bakr viu o que seu amigo está falando a gente precisa de quase um mês para percorrer a distância daqui até a palestina até Jerusalém até bait al-maqdis até a mesquita de Al-Aqsa e o teu amigo está dizendo que ele foi e voltou em uma noite o que que Abu Bakr disse para eles disse para ele vamos decorar os termos se ele disse se ele disse ele está dizendo a verdade a Virgem Maria que é o feminino por que ele disse isso para eles se ele está falando ele diz a verdade e eu acredito eu estou acreditando naquilo que é além disso ele diz que a notícia do céu vem até ele é revelado a ele a informação de Deus e eu acredito nele não vou acreditar que ele foi até bait al-maqdis e voltou em uma noite então vejam o sentido de essa é a sexta virtude então que Maria foi denominada por Deus Altíssimo seja veraz aquela que é crente por completo vamos dizer assim ou que acredita em tudo sem ter um pingo de dúvida em tudo aquilo que vem de Deus um sétimo ponto também sétima virtude Allah no Corão Sagrado citou Maria como um exemplo para os crentes Allah citou o exemplo para os descrentes e o exemplo para os crentes aí quando citou o exemplo dos crentes citou dois exemplos o exemplo da mulher do faraó que era uma mulher crente porém estava sob a custódia de um homem que era o maior dos descrentes e opositores de Moisés e aí Deus Altíssimo seja citou depois o exemplo de Maria e eu tinha citado anteriormente que Allah citou a única mulher eu citei que a única mulher que foi citada nomeadamente no Corão é Maria aí nessa série de versículos a gente tem esse exemplo quando citou a mulher de faraó disse a mulher a esposa de faraó e não citou o nome dela no versículo seguinte cita também como um exemplo para os crentes Maria e citou o nome dela e a gente sabe que o nome da mulher de Firaão é quem sabe tem presente se alguém responder o senhor quer responder uma irmã responde você responde mas sem presente como é o nome da mulher de Firaão quem sabe o irmão disse Ásia se for a portuguesa vai acabar falando Ásia a gente pronuncia Ásia então aí Deus citou e Deus o versículo a tradução aproximada assim e Allah cita para os crentes um exemplo o exemplo de da mulher de Firaão quando ela disse aí cita o que que a Ásia disse se dirigiu a Deus fazendo uma prece disse ó Deus me livre me salve de Firaão e das ações dele subhanallah e me salve dos injustos aí depois no versículo seguinte citou Maria a Maria que é filha de Imran a qual era casta e aí Allah subhanahu wa ta'ala soprou no ventre dela de seu verbo e ela era das adoradoras a Allah subhanahu wa ta'ala esse é número 6 ou 7 a gente disse acho que é 6 tá 7 Maria também é a mãe de um dos grandes profetas que Allah subhanahu wa ta'ala enviou então Allah subhanahu wa ta'ala elegeu Maria para que ela desse a luz a Jesus que a paz de Deus esteja com ele e Deus Altíssimo seja cita no Alcorão e aí também eu repito aquilo que eu disse no início prova da autenticidade do Alcorão vejam como isso é citado e o profeta Muhammad capaz de Deus esteja com ele não tinha esses detalhes não conhecia esses detalhes não aprendeu com ninguém dos cristãos ou judeus desses detalhes aí no versículo Allah subhanahu wa ta'ala disse e quando os anjos disseram a Maria Allah te dá a boa nova te dá a notícia de uma palavra de um verbo que é que provém dele ou seja provém de Deus Altíssimo seja o nome dele é o Messias Jesus filho de Maria e aí depois citou das qualidades dele oito uma das virtudes de Maria que a paz de Deus esteja com ela a gravidez dela foi um dos grandes milagres e um dos maiores milagres que Allah subhanahu wa ta'ala já concedeu a alguém nesse mundo ou a algum profeta nesse mundo a gente já citou isso mas a gente repete o milagre significa aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala concede para um mensageiro como prova daquilo que ele alega para ele provar para as pessoas que vem que ouvem que ele alega ser mensageiro de Deus para que essas pessoas tenham um sinal então o nascimento de Jesus de Maria virgem já foi o primeiro dos sinais de Jesus que a paz de Deus esteja com ele depois o segundo sinal nove outra virtude de Maria que a paz de Deus esteja com ela Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a ela que ordenou e determinou que Jesus falasse ainda bebê aí nos versículos Allah subhanahu wa ta'ala disse fa'asharat ilai ela apontou para o menino porque eles vieram até ela acusando-a a gente pensava que você era casta que você era uma mulher adoradora a Deus agora você engravidou sem ter casado então fa'asharat ilai ela apontou para o menino aí Deus disse disseram como é que a gente vai falar com o menino que ainda está no berço que ainda é recém-nascido aí Allah subhanahu wa ta'ala cita no versículo seguinte o que Jesus disse então até mesmo naquilo que Jesus citou quando ainda recém-nascido a gente tem os princípios da crença os princípios da adoração os princípios da boa conduta ele disse eu sou o servo de Deus ou seja eu adoro a Deus eu creio em Allah subhanahu wa ta'ala então significa ele me concedeu o livro e me fez profeta e me fez abençoado onde quer que eu esteja e me recomendou a oração vê os princípios da adoração a oração me recomendou a oração enquanto eu sou vivo e depois disse e também que eu seja benevolente ou virtuoso com a minha mãe e não me fez infeliz naquilo que eu faço ou naquilo que eu vou viver e por fim a gente finaliza com essa décima virtude ou deve ser a décima primeira e tem várias outras que a gente pode reunir e resumir que Mariam a salem é uma das melhores ou a melhor mulher no mundo ou seja a mulher mais pura e a mulher que Allah subhanahu wa ta'ala citou como a mulher que ele purificou e ele elegeu e ela é uma das mulheres mais importantes no mundo e a gente já no início citou que o Alcorão não nomeou uma mulher exceto Maria que a paz de Deus esteja com ela a gente lê isso como essa última virtude que Maria é a mulher mais pura a mais importante e a melhor mulher no mundo pela revelação de Deus ao profeta que a paz de Deus esteja com ele não pelos episódios somente se a gente lê os episódios da história dela da vida dela isso basta para a gente dizer olha ela é uma mulher especial e pura mas ainda mesmo assim depois disso o profeta Muhammad sallallahu disse basta para ti das mulheres no mundo aí citou quatro citou quatro mulheres Maria citou a primeira Maria filha de Imran depois citou Khadija a esposa do profeta Muhammad que a paz de Deus seja com ele e ele podia citar a mulher dele ou as mulheres da época dele mas não citou Maria depois citou Khadija depois citou a sua filha Fatima bintu Muhammad e depois citou Asya Imra'atu Fir'aum Asya a mulher de Fir'aum e tem outros textos também sobre o assunto da virtude de Maria sobre todas as outras mulheres e sobre todas as outras criaturas no mundo também a gente finaliza citando um número a gente falou Maria é citada no Alcorão tem uma sura que chama Surat Mariam é a sura 19 é a única mulher que foi citada nomeadamente no Alcorão agora em número quantas vezes Maria foi citada no Alcorão quantas vezes o nome dela foi citado foi citado 34 vezes foi citado 34 vezes 11 vezes agora vamos dividir 34 vamos lá 11 vezes o nome dela é citado sozinho agora vamos lá conta de matemática 34 menos 11 quanto é? hã? 23 ótimo e as outras 23 vezes ela é citada associada a Jesus que a paz de Deus esteja com ele porque o nome de Isa o nome de Jesus no Alcorão na maioria das vezes vem citado Jesus filho de Maria Jesus o grande milagre dele o primeiro dos grandes milagres dele dos maiores milagres dele é que ele nasceu sem pai então ele é atribuído a sua mãe filho de Maria a gente diz assim o muçulmano repete muito isso e o Alcorão sagrado repetiu 23 vezes o nome de Maria citando Jesus e aí até mesmo os sábios muçulmanos que contam isso memorizando ao Corão e vendo a citação de Jesus e de Maria citam por exemplo há vezes em que Deus cita Jesus filho de Maria há vezes em que Deus cita Messias filho de Maria há vezes em que Deus cita Messias Jesus filho de Maria e a quarta o quarto termo também as vezes Deus cita filho de Maria sem citar nem Jesus nem Messias nem Messias então isso é algo sobre a virtude de Maria a gente está citando em árabe para finalizar a gente roga para que sejamos sempre crentes naquilo que Deus citou para nós sobre Maria e crentes em Jesus que foi citado também por Deus como um dos mensageiros de Deus e crentes em todos os mensageiros e profetas de Deus insha'Allah subhanakallahu abihandika ashadu abila ilaha illa ant astaghfiruka w atubu bila a gente vai abrir agora para perguntas agora as dúvidas que vocês tiverem tanto na palestra do chefe Jumar ou do chefe podem estar perguntando agora quem quiser fazer a pergunta só levanta a mão nosso irmão o chefe vai levar o microfone até você insha'Allah para a clave se alguém tiver alguma pergunta de quem participa conosco aqui a distância eu queria saber se Jesus foi crucificado bismillah de Ahmad afibatullahu ta'ala warahahu uma das coisas que ele citou aqui é a autenticidade do arborão sagrado pelo fato de ele ter mencionado ter mencionado todos os detalhes até aquilo que alguns dos cristãos que alegam que são seguidores de Jesus e defensores da Maria eles estão em dúvida não sabem se aquilo ocorreu ou ou não ocorreu então o Coran trouxe detalhes para falar desses pontos e um dos pontos que nós sabemos muito bem que é polêmico mesmo com os cristãos que alegam que são seguidores de Jesus é sobre a morte e em seguida a crucificação dele Allah subhanahu wa ta'ala desmentiu a estas alegações que os cristãos alegam falando sobre a respeito do Jesus como que foi no final dele não sabemos muito bem que a vida de Jesus não contentou muita gente os cristãos que viviam naquele tempo sabiam disso e é citado isso nos livros de histórias por exemplo uma das coisas que ou um dos povos que não ficou contente com a vida de Jesus foi um povo romano do império romano aqueles que eram chefes não sei lá quanto então eles procuravam a maneira como se livraram de Jesus e e Allah também sabia dessa conspiração deles até quando um dos seus discípulos alguns dizem que ajuda não sei se ajuda ou outro não importa aqui o nome o que nos importa é que ele foi entregar depois de uma ceia que ele convidou aos seus discípulos então ele parou na porta Jesus e qualquer um que entrasse na sala onde foi servida ou havia sido servida a ceia ele lavava os pés e ele já tinha avisado há um pouco antes que no grupo de doze discípulos que eram mais próximos de Jesus um deles seria traidor então quando ele parou na porta e as pessoas entravam seus discípulos entravam e ele lavava os peixes chegou a ver ajuda e ele se revoltou ou rejeitou de ser lavado os peixes foi quando Jesus disse que eu não vos falei que neste grupo haveria um traidor então ajuda disse que você está referindo a mim Jesus disse que eu não falei do teu nome então entraram na sala onde havia sido servido a a ceia comeram depois o que que acontece depois da ceia as pessoas foram nas suas casas mas tal traidor que estava também no grupo ele ele descansou em vez de ir para casa para descansar foi transmitir aos romanos onde Jesus estava para poderem capturar matar se livrar dele então foi quando vieram e cerraram a casa e o próprio traidor juntamente com algumas pessoas entraram dentro da casa em busca de de Jesus e quando entrou num dos quartos onde Jesus estava onde ele sabia Allah subhanahu wa ta'ala mandou os anjos tiraram Jesus pela janela ou pelo teto importante ser pela janela ou pelo teto não é esses detalhes que nos importam aqui mas os anjos tiraram Jesus e acenderam com ele o cego e o tal traidor quando entrou no quarto ele já aparece com a aparência de Jesus Allah subhanahu wa ta'ala levou a aparência de Jesus atribuiu àquele traidor e ainda com roupas que ele vestia então começou a dizer que ele não está e para aquelas pessoas que estavam vendo o que eles vão pensar disse que para você nos enganou durante muito tempo durante três anos porque a missão do profeta Jesus alai salatu salam mesmo pregado como profeta só durou três anos de trinta até trinta e três anos antes já fazia as coisas milagres não só o que mais ainda não era não tinha sido indicado como profeta para poder enfrentar aqueles romanos e assim como o povo judaico então disseram que você está aqui há três anos nos enganando que era profeta de Allah agora hoje nós queremos te capturar para te matar vem dizer que você não é Jesus e pegaram o traidor levaram até aquelas pessoas da elite do império romano e eles mataram e crucificaram uma praça pública com a aparência de quem Jesus quem vem pensa que é quem eu quero que vocês falem também para vocês saberem a intensidade desta passagem quem pensa que ele é Jesus então as pessoas ficaram muito 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 tumultuados pensando que Jesus já havia sido morto inclusive a sua mãe e os seus discípulos mas ele já tinha avisado antes que ninguém poderia me fazer mal porque Allah veio me salvar então quando chegou o terceiro dia eles foram os discípulos de Jesus foram roubaram o corpo de Jesus e foram o que fazer o que enterrar e o próprio dia que eles já na manhã 70 da noite que eles levaram o corpo daquele traidor que havia sido crucificado em praça pública então Jesus já na manhã 70 tiver na companhia dos anjos então o passado três dias já volta o Jesus próprio na companhia dos anjos o que as pessoas pensam quando viram o Jesus o verdadeiro Jesus eles disseram não ele foi morto crucificado e depois o terceiro dia ele ressuscitou e depois é que acendeu o Senhor mas Allah subhanahu wa ta'ala desmentiu tudo o que eles alegam dizendo o que eles eles não mataram nem crucificaram mas foram simulados foram simulados quando Allah subhanahu wa ta'ala atribuiu a parência dele a uma outra pessoa e foi morto no lugar dele Allah subhanahu wa ta'ala salvou a ele então mesmo Allah subhanahu wa ta'ala que defendeu a sua mãe Maria das acusações que ela era uma garota que se entregou as pessoas para engravidar ilegalmente Allah subhanahu wa ta'ala inocentou esta acusação e ainda falou da pureza dela e das virtudes que nós acabamos de ouvir com o Cheque então é ele que está também desmentindo aquelas alegações que ele diz que mataram crucificaram e depois é que se citou Allah subhanahu wa ta'ala diz não o mataram nem o crucificaram mas foram simulados então Allah subhanahu wa ta'ala não deixou para que eles matassem tudo o que é dito hoje em dia que eles mataram e crucificaram é uma pura mentira que o muçulmano não pode acreditar porque o que é verdade é aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala fala e se tivesse feito isso já teria falado assim como ele falou de outros profetas e mensageiros que eles mataram como o Zacaria e o seu filho Yahya e outros profetas que eles mataram inclusive o profeta Muhammad subhanahu wa ta'ala alguma outra pergunta então o chefe citou o versículo do Alcorão de Surat Nisa versículo 157 onde Allah subhanahu wa ta'ala disse e não o mataram e não o crucificaram porém isso foi simulado a eles ou foi assemelhado para eles que isso aconteceu então o mais importante aqui para o muçulmano é ter essa crença convicta baseada nesse versículo do Polano tá bom agora sobre os detalhes do episódio e o que exatamente aconteceu isso está na interpretação dos versos do Alcorão Sagrado e naquilo que é citado de histórias na biografia de Jesus que a paz que Deus esteja com ele uma questão importante com a qual eu queria também completar esse assunto não querendo completar o que o chefe falou já completo mas às vezes a gente reflete e pensa mas tá bom e aqueles que eram seguidores de Jesus e crentes naquela época será que eles não não sabiam disso não sabiam dessa ocorrência e não sabiam que Jesus não foi crucificado tipo no Alcorão Sagrado depois de cerca de 500 anos 570 600 anos mais ou menos Allah revela então isso significa respondendo a essa pergunta isso significa que naquela época os verdadeiros discípulos de Jesus e aqueles que eram crentes nele eram monoteístas sabiam disso porém esta não foi a crença que se difundiu então depois os discípulos eles se espalharam e foram a diversas localidades e eles carregavam consigo aquilo que é a verdade de Jesus inclusive que Jesus não pode ter sido crucificado e que foi simulado isso inclusive a Virgem Maria era viva e ela sabia disso e sabia que o filho dela não foi crucificado então quando acontece esse episódio vamos chamar do crucifixo não do crucifixo de Jesus então há aqueles que acabam sendo influenciados e acreditam que Jesus era Deus na terra há aqueles que são influenciados são segundo grupo e acreditam que Jesus é o filho de Deus e há aqueles que são os muçulmanos os monoteístas que permaneceram com a crença em Jesus como mensageiro de Deus e seguiram a vida e transmitiram àqueles que estavam na época aquilo que é a verdade ok e depois conforme aquilo que vocês podem ler na história o que prevaleceu da história dessa história e o que se estabeleceu nos diversos concílios da igreja por exemplo se reúnem num concílio para determinar Jesus de natureza humana ou natureza divina prevaleceu a opinião de que ele é de natureza divina só que não é a verdade ele é humano e é um mensageiro de Deus enviado para os filhos de Israel e assim por diante tá bom então que isso seja muito claro e outra questão também a gente quando observa aquilo que existe de crença no mundo sobre Jesus que a paz de Deus esteja com ele ele é adorado no lugar de Deus ou a sua mãe é adorada existe a idolatria e tal a gente observa que as pessoas elas não têm as pessoas que seguem essas crenças elas não têm um embasamento firme os líderes religiosos cristãos acabaram por formar um embasamento mostrando firmeza para as pessoas mas a base não é firme a base em sua origem não é firme por isso Deus Altíssimo seja quando disse aqui vamos completar o versículo agora a gente citou o Amar Salabur e não o Matar e não crucificaram mas foi simulado a eles aí depois Allah disse essa é a palavra de Deus no Corão depois de falar ele não foi crucificado ponto na mesma linha e aqueles que divergiram em seu assunto estão em dúvida sobre ele aí depois Deus diz eles não tem conhecimento algum significa o que eles não tem conhecimento algum que eles não tem conhecimento com embasamento firme eles não tem conhecimento certo eles não tem conhecimento certo algum depois disse vê a exceção o que é van suspeita conjecturas conjectura suspeita vocês também podem ajudar para a gente traduzir eles não tem conhecimento algum a não ser seguir suspeitas conjecturas e em outros versículos do Corão Allah cita que a crença a religião não pode se basear em suspeita é convicção então a partir do momento que você tem a convicção essa convicção jamais ela irá ser substituída não irá se mover se movem as montanhas mas essa sua crença não vai se mover não vai mudar então Allah disse no fim do versículo vamos finalizar eles não tem conhecimento verdadeiro algum a não ser seguir suspeitas conjecturas e não o mataram convictamente eles não tem certeza que o mataram esse é o versículo 157 de surah 37 aí depois Deus disse no 158 porém João Batista se ele batizava mesmo as pessoas e que Jesus foi batizado me dê a permissão me dê a permissão ele falou tirou a permissão eu não sei o que qual é o sistema é que eu vi que esse não está funcionando então João Batista batizava sim e isso é isso é considerado como uma regra da época e uma regra específica desse profeta e pode ter existido antes dele e pode ser ter sido determinado também a outros profetas que são contemporâneos dele então sim batizava porém isso é revogado ou seja a partir do momento que vem outro profeta pode ser que ele tenha a abolição de algumas leis anteriores ou pode ser que ele as mantenha então João Batista é famoso que ele batizava com água sim porém para nós atualmente isso é uma informação uma história sobre alguns detalhes do que naquela época existia na religião de João Batista que a paz de Deus esteja com ele então ele era um sumano é um monoteísta que prega adoração a Deus adora a Deus e dentre as regras que ele tinha o batismo e aí não temos informação de que isso continuou e permaneceu com Jesus então Jesus não batizou e depois disso para nós isso é abrogado ou é substituído alguma outra pergunta? é eu tenho mais uma perguntinha Jesus veio para pregar a necessidade de Deus e assim ele sabia o que ia acontecer com ele que ele ia seguir aos céus tudo ele já sabia ou foi no decorrer que ele soube logo o que a irmã pergunta Jesus que a paz seja com ele pregou o monoteísmo a necessidade de Deus ele já sabia que aquilo iria ocorrer com ele que ele iria acender aos céus ou soube na decorrência disso? Deus Deus Diga, ó Mohammal, que ninguém sabe o oculto, seja aquele que está no céu ou na terra, somente E ninguém sabe quando serão ressuscitados, então o profeta Jesus é um ser humano que não sabia nada do oculto Se não aquilo que Allah lhe informava, por exemplo, que pode acontecer isso, aquilo que era informado por Allah Ele sabia, mas fora disso, ele não sabia, então ele pregou sim o monoteísmo e sabia que tem opositores e adversários Ao redor dele e tentariam matar, porque Allah lhe informou, não porque isso, ele sabia só porque é Jesus ou profeta Nem profeta e nem um outro ser como anjo, qual for seja a categoria que a pessoa atingir Perante Allah subhanahu wa ta'ala, ninguém sabe o que é o oculto Além daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala informa Informa, por isso, Allah subhanahu wa ta'ala revelou no surat, acho que é surat al-araf Dizendo ao profeta, sallallahu alayhi wa sallam Se eu soubesse de coisas ocultas, então eu intensificaria a prática de boas ações E não me atingiria nenhum mal, então se o profeta, sallallahu alayhi wa sallam De aconteciam coisas ruins, não sei o que é, ele não sabia o oculto Então Jesus também, mas Allah subhanahu wa ta'ala faz uma sessão Dizendo, illa man irtada minu rasulim Ou como é que ele vai dizer? Somente aquele que Allah subhanahu wa ta'ala Queira que ele saiba o que é sobre o oculto dentro dos seus profetas Então, somente aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala Queira dentro dos seus profetas Que saibam o oculto Então, se ele sabia Alguma coisa daquilo que ia acontecer Consigo Então, só pode ser aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala Lhe informou Mas outras coisas Ele é um ser humano como você Como eu, como toda a humanidade Apenas tinha uma Categoria a mais Perante Allah, que é da profecia E da mensagem Mas, todos Somos iguais perante Allah subhanahu wa ta'ala No que tange o que? Humanismo, e todo humano Ninguém sabe O oculto, nem os anjos Nem os gênios, por isso até para Ultimar, os gênios que as Pessoas alegam que eles Podem saber O oculto Ou coisas invisíveis O Suleiman Um dos profetas De Allah subhanahu wa ta'ala Que dominava Até o reino dele se estendia Até os gênios Os diabos também Então, quando ele morreu Morreu em pé E colocou os gênios Num trabalho muito duro Quebrando montanhas Pétreas Não sei o que Eles trabalhavam E ele parado Apoiado De cajano dele Morreu E eles só perceberam Quando Quando Bichos Da terra Começaram a roer Seu cajado Eles disseram Alcoce O cara está morto Se nós Conhecêssemos O oculto Não teríamos Prevanecido Neste Trabalho Tão duro Que ele nos Subeteu Então, tudo isso Indica que Nenhuma criatura De Allah Que seja Anjos Ou seres humanos Ou gênios Ou outras criaturas Sabe Aquilo Que é Oculto Então, são os profetas Quando Se forem informados Que vai acontecer Isso Aquilo que se chama Hoje em dia De profecias Porque Allah Subhanahu wa ta'ala Quis para que Eles soubessem Allah Então Então Ele Conheceu isso De forma natural Isa Conheceu isso De forma natural Na decorrência Dos fatos Que não Conhecia antes Mas Perguntei Só Eu perguntei Então Agora Vamos Encerrar Daqui Chega A oração Do Mandra Insha'Allah